O anselho de ética, ele tem uma postura corporativista acima de tudo, assim, tem um senso de autopreservação dos parlamentares. E eles chegam a dizer, ah, se tiver punição para um, vai abrir a porteira para punir todo mundo. Então é melhor ter ali uma bronquinha, né, uma chamada de atenção e todo mundo seguir com os seus mandatos como se nada tivesse acontecido. Porque ainda não existiu, por enquanto, nenhuma punição no Brasil em decorrência da lei da violência política de gênero, que nós conquistamos há dois anos. Claro, é uma lei muito recente, demora um tempo para as mulheres se apropriarem ela e também do sistema judiciário para, de fato, aplicá-la, né, sancionar, responsabilizar os agressores. Mas eu acho que, independentemente dessa sanção institucional, tem um processo que não retrocede disso tudo. Que foi, acho que, a conscientização da sociedade, sabe, sobre a violência política de gênero, principalmente das mulheres, que, como você disse, todas nós já ouvimos algo do tipo As crianças já aprendem algo do tipo de gênero, principalmente das mulheres, que, como você disse, o tipo de gênero, de fato, os adultos, o tipo de gênero, com a violência política 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 de gênero.